Durante a semana estão sendo realizados vários momentos para chamar a atenção sobre as ações de preservação do meio ambiente. A Semana do Campo Limpo destina-se a conscientizar a população sobre a destinação e forma correta de devolver as embalagens vazias de agrotóxicos, visando a proteção da saúde humana, dos animais e a proteção e preservação do meio ambiente. Nós já tínhamos uma lei federal que também instituía o dia 18 de agosto como o Dia Nacional do Campo Limpo e agora nós temos uma lei municipal que complementa a lei federal. E hoje nós estamos aqui nesse evento justamente lançando essa lei, mostrando esse evento para a sociedade e que essa lei vem mostrar da preocupação da comunidade Pato Branco com o meio ambiente. Além da presença de estudantes e autoridades locais, acadêmicos do curso de engenharia agronômica ajudaram na atividade, distribuindo mudas de árvores nativas. Para os agricultores os tempos mudaram e hoje se cuida melhor do meio ambiente. Involuiu bastante, recolhimento das embalagens e tudo, dando lavagem, não é mais que nem esses anos que tu pegava e queimava. Na época você via muito mais, tipo assim, jacub, outros bichos mortos nas veradas de mato, na agricultura, eles usavam defensivos que agrediam os animais. Hoje não se encontra mais isso, né? Hoje é tudo recolhido, as embalagens, hoje melhorou muito, né? Dados do Ministério da Agricultura estimam que somente no Paraná, nos últimos 10 anos, graças à consciência dos agricultores e à lei, foram recolhidas mais de 40 milhões de embalagens de agrotóxicos que num passado não muito distante tinha como destino as matas e rios do nosso estado. O dia de hoje é um marco, no sentido de que mostrar para a população, de modo geral, como a agricultura avançou, mas avança com cuidado. O agricultor cuida da terra, que é o seu bem maior, e também da natureza. Uma causa importante, né? Principalmente aí a questão do meio rural, interfere muito no meio urbano. E porque as crianças, né? As crianças aí são o futuro aí de Pato Branco, o futuro do Brasil, o futuro da nação. A Semana do Campo Limpo foi instituída através de um projeto de lei aprovado pelo Legislativo, apresentado pelo vereador Dirceu Boareto, do Podemos, e sancionado pelo Poder Executivo.